Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto Ibarre, trilegal, coisa de magia, sei lá, paralelo trinta. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Quando eu ando assim meio down Vou pra Porto e barco, que legal Voz antes de magia, sei lá Paralelo trinta Tchê-tchê, tchê-tchê, tchê-tchê Vou pra Porto, alegre, tchau Deu pra ti, tchê-tchê Baixo astral, tchê-tchê Vou pra Porto, alegre, tchau Deu pra ti, tchê-tchê Baixo astral, tchê-tchê Vou pra Porto, alegre, tchau Tchê-tchê-tchê Deu pra ti, tchê-tchê Baixo astral, tchê-tchê Tchê-tchê, tchê-tchê